Festa das Flores de Unidas, Santa Catarina, 19 e melhor, 16 de novembro de 2007. Escovira, 69ª edição. Festa das Flores de Unidas, Santa Catarina, 19 e melhor, 16 de novembro de 2007. Festa das Flores de Unidas, Santa Catarina, 19 e melhor. Festa das Flores de Unidas, Santa Catarina, 19 e melhor. Festa das Flores de Unidas, Santa Catarina, 19 e melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.